Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. Os dias de verão foram registrados em oito localidades da província. No dia 16, a prefeitura ficou coberta por altas pressões, fazendo com que as temperaturas subissem em vários locais. Dias de verão de 30 graus ou mais foram registrados em oito dos 13 pontos de observação, incluindo 33,1 graus na cidade de Queril e 32,3 graus em Ezezaki. A temperatura estava 5,5 a 7 graus Celsius acima do normal, o que significa que estava tão quente quanto no início de agosto ou no meio do verão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete homens e mulheres, com idades entre 2 anos e 90 anos, foram levados às pressas para o hospital com suspeita de insolação. Um total de quatro pessoas apresentaram sintomas moderados. E aí E aí E aí E aí E aí